Vamos gravar agora, vamos gravar a tua, vamos gravar a tua No ar, no ar, a WebTV Mare de Pentecoste, programa Acorda Pentecoste Boa noite, meu povo querido de Pentecoste, do Ceará, do Nordeste e do Brasil, querido, e do mundo também Boa noite, Pentecoste, aqui, Danuso L'Oreal, boa noite, mas boa noite mesmo Boa noite também às regiões de Pentecoste, Vale do Curu Região do Cariri, região de Sobral, do Norte Boa noite, mas boa noite também Todos que estão chegando agora aqui pra nossa programação de hoje, hein Que nós vamos falar aqui é muita política, muita política mesmo, com certeza Tudo é política, gente, política no propósito do bem comum, hein Muita gente chegando por aqui, o João Martins e Fortaleza José Arialdo Castro, Osmarina Braga, aqui na 15 de novembro Meu primo João Martins, Anerlin Mendes, na Pedra Branca, boa noite, mas boa noite mesmo É o Pedro Nacílio, a Letícia Esteve na Pedra Branca, boa noite A Regiane Alcântara, em Croatá, boa noite, mas boa noite mesmo A Kelly Costa, em Sítio, Sítio do Meio, boa noite, Raimundo Barbosa, mas boa noite mesmo O Antônio Pipi, aqui na Gome da Silva, boa noite, mas boa noite a Luzirene de Souza Raimundo Barbosa também nos acompanhando aqui, nosso parente aqui, Raimundo Barbosa Que é o Licocha, se sinta abraçada, que é o programa Acorda Pentecoste Comigo, Danuz Lorel e ele, Gleice Sumado, boa noite, mas boa noite também Ao José Arialdo Castro, Rogério Brasileiro, certo? Pedir aos amigos aqui, lembrar a vocês que sábado agora vai ter bandeiraça, hein Bandeiraça aqui em Pentecoste, Radar é Lula, Lula 13 Bandeiraça saindo de frente do sindicato dos trabalhadores rurais E nós vamos fazer um bandeiraço, hein Radar Lula 13, organização aqui de Danuz Lorel e da Nina Alô, Nina Luiz Inácio Lula da Silva Tá convidando aí toda a galera que é Lula, hein Sábado às 9 horas, boa noite Mas boa noite também ao Júlio César O João Martins, meu primo, boa noite O Júlio O Rogério Brasileiro, na Providência Entrou agora um babão aqui, um babão Eu bloqueei ele, babão aqui, quer saber o que é que nós estamos Nós estamos dizendo aqui pra Pra um babão aqui, entrou um babão aqui, entendeu? Eu bloqueei ele, fiz um bloqueio aqui nele Entendeu? Pra ele, ele quer saber o que é que nós estamos dizendo aqui Pra depois tá atrapalhando o nosso trabalho aqui de mobilização Então gente, sábado agora, às 9 horas da manhã, sábado E feito o sindicato dos trabalhadores rurais aqui de Pentecoste Vai ter um movimento chamado Bandeiraço, certo? De Lula Radar 13 É 13, é 13, é 13, é 13, é 13, é 13, é 13 É 13, é 13, é 13, é 13 O Radar é o melhor para o Brasil É um Brasil mais feliz É mais um atraso não Tem, tem, tem Tem, tem, tem Lula Radar 13 13 neles, já tá, a pesquisa Segunda pesquisa, ele já tá em 22%, hein Ontem, é, hoje Nós estamos aqui, vive esse ano O segundo dia de campanha Né, ou seja, o primeiro Dia de campanha, o segundo dia foi hoje E ele já tá indo pra 22%, hein Tem, vamos ver como é que vai ser Daqui pra segunda-feira, né, esse final de semana Vai ter movimento Nessa sexta-feira Vai ter movimento em todo o Brasil Do 13, né, como vai ser É 13 na cabeça e no coração Do povão brasileiro, é que nós queremos Radar Apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva Esse que é o melhor para o nosso país O resto, bota no bolso Que desce na fossa A burguesia é o atraso para o nosso país A burguesia Ela não quer o povo bem, não A burguesia do nosso país Ela só quer o atraso Quer o povo na miséria Desempregado e mal informado A burguesia, eles sabem de qual partido? Do PSDB, PMDB, IDEM, IPR e outros partidos de aluguel Esses partidos aí que são do centrão O problema da política está nos deputados O problema do Brasil é os deputados que são eleitos E a maioria são do centrão São dos partidos de aluguéis Eles vão para lá e eles vão querer Eles querem benésia Eles querem emendas parlamentares Para fazer o cabide A compra de voto aqui Entendeu? Então temos que conscientizar Conscientizar e não vender seu voto Porque seu voto nem mercadoria Nem arroz, nem feijão, nem macarrão Nem rapadura, nem coicinho E não vende cachaça para beber Por isso que vocês tem que ter o maior cuidado Não votar nos golpistas Como a gente sempre está falando aqui Dos golpistas Nós temos 10 deputados que vocês São 10 deputados que vocês jamais podem votar 10 bandidos nesta eleição que nós não devemos votar 10 bandidos Traidor do povo Que votou para acabar todo o direito do trabalhador No Congresso Nacional Ok, ok Então daqui a pouco Daqui a pouco vamos falar sobre Sobre a lista dos deputados golpistas Que estão aí candidatos Que querem o seu voto Principalmente do voto aqui de PT Costa E de Calcaia Lá em Calcaia tem um Domingo Neto Esse aqui nós vamos frisar bastante Ao povo de Calcaia, certo? Ao povo de Calcaia Nós vamos convidar aqui a Nina Alô Nina Muita gente O Alexandre chegando A Neliane Wesley A Leidiane Paulo Henrique João Batista A Rocha A Sopa De Brasileiro Alô Nina Dava dando certo Dina Luiz Inácio Lula da Silva Então o João Batista Domingo Tá dizendo que Os técnicos de enfermagem Não pagam os direitos trabalhistas Aos outros funcionários É uma vergonha É uma vergonha Para o nosso município O João Batista Domingo Tá faltando um prefeito Em Pentecoste Aqui tá sem prefeito É, esse povo Também tem que se conscientizar Deixar de votar Deixar de votar Nesses coronéis Aqui de Pentecoste Nesses velhos Nesses ditadores Arcaicos De nosso município Nesses arcaicos Esses velhos É o atraso Do nosso município Nosso município Tá atraso Faz tempo que tá De vereador Tá na hora de mudar Atenção Mulugu Vamos mudar Zezí Xavier Chega Zezí Xavier Vamos gente Mudar esses velhos Não faz nada Tá aí uma câmara municipal Dessa A reunião de nove minutos Vamos tirar Em 2020 Esses vereadores Calangos Que tá aí Na câmara municipal De Pentecoste Só tem calangos O povo tem que se conscientizar E dar palavra A ação Agir Vocês tem que agir Parar de votar Nesses corruptos Aqui de Pentecoste Para de votar Nesses corruptos E agora Estão tudo atrás Pra vocês votar Na Érica Vocês vão acabar Votando Não vote nessa Érica Não Que ela tá ligada Ao Domingos Neto Lá de Domingos Neto Lá em Calcaia A Érica de Amorim Gente Faz uma dobradinha Com a Érica Com o Domingos Neto Que é golpista Não é isso Cresco Matos É um golpista É de Itauá Ele não é de Calcaia Não É de Itauá Tá fazendo drobadinha Lá com a Érica em Calcaia Exatamente Gente Quem apoia Golpista Também é um golpista É um safado É um traidor do povo Quem apoia golpista Também é um traidor do povo Então não vote golpista Nós temos esse Domingos Neto Não merece o voto Aqui de PT Costa Tem um rapaz aqui Que também entrou Na política aqui De PT Costa Que muita gente Bateu nele Foi até secretário De Finanças aqui Na gestão Da Ivoneide Do PT Na gestão Da doutora Ivoneide Ele agora também Tá apoiando Domingos Neto Gente Mas nós vamos dar o troco Não vai ter voto Aqui pra Domingos Neto Aqui não Fora Domingos Neto Aqui não tem voto pra Traidor Traidor lá de Itauá não Ok ok Então A gente falou em Domingos Neto Daqui a pouco A gente fala mais Dos outros Dos outros também Entendeu Então vamos O João Batista Domingos Deu esse recado aqui Nina Gol livre Tem Não é radar agora É três 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 Dá a cabeça no coração Do povo Francisco José Alô Francisco José de Oliveira Eu acho que ele é de Calcai Mandou um abraço Pra Calcai O Francisco Oliveira Chegou por aqui O Carlos Magno Calila Mandou um abraço Para o Calila Um abraço Para o Calila Aqui O Calila de Petecoche Tem 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 Rogério Oliveira Tá nos assistindo Em Alto Branco Alô Alto Branco Capivara Mandou um abraço Pra todos os amigos Um alô Para a Capivara Para o Antônio Miolo No centro da Capivara Alô E também para o Jardim Para o Jardim de dentro E o Jardim de fora Mas boa noite Boa noite mesmo Os amigos Tá nos assistindo Ok Nina Vamos lá Vamos abrir o canal Pra você Nina Nina A Leula Guedes Chegando por aqui Munique Boa noite Munique Renê Pantico Nath Félix Nath 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 Félix Adreina Rodrigues Oi Nina Boa noite Mandou um abraço Para o Salgado Chaga Auristela Alves Leidiane Júnior Obrigado Júnior Um abraço Cadê você Sumiu das nossas lives O nosso amigo Júnior Aparece Júnior Então vamos Abrir a nossa consciência Não vamos voltar em golpista Nós temos aí Domingos Neto E o outro É Adair o Carneiro Esse também Não merece o voto O povo de Pentecostes É isso Adair o Carneiro Esse é Adair o Carneiro Entrou no partido Antigamente esse partido Era o PTN Já mudou de nome Esse PTN É o Podemos Podemos roubar É Adair o Carneiro Esse partido Exatamente Nada de votar em 19 mil Hein 1900 Jamais Vocês Não podem votar Que esse um é um de duas palavras O Adair o Carneiro Vamos mandar um abraço Para Nina Chegando por aqui também O Cleito Vidal Na Obreira Alô Cleito Em Obreira O Bruno De Padua Mandando um alô Para Nina Nina Vamos lá Nina Participar aqui Mandar um abraço Para o Evaldo Abreu Boa noite Está na hora do povo De Pentecostes mudar Exatamente Exatamente Agora é Radar Radar Lula Lula 13 É 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 13 do coração do povo Mandar um alô Para os babões do prefeito Não ao nepotismo Hashtag Não ao nepotismo É isso O Ariel do Castro Em bom sucesso Chegando também O grande músico Tocador de De tambor De Tambor Neno brasileiro Grande peccionista De forrozeiro da peste Caba da peste Nem um brasileiro Grande forrozeiro Aqui de Pentecostes João Batista Domingos Mandando um recado Paga-se Salubridade Mas reduz O salário dos técnicos É vergonha Pagou A salubridade Mas reduziu O salário dos técnicos De enfermagem Sem convenção Coletiva Com o funcionário público Então João Batista Domingos Vamos Para Passeata Não Adesivar Fazer a bandeiraça Bandeiraça Sábado Vem E Vamos fazer Essa denúncia Aqui para o povo De Pentecostes No sábado É Lula É Lula É Lula É Tereza É Treze É Treze É Treze É Treze Acorda Acorda É Pentecostes Acorda É Brasil O Dave Júnior Chegando por aqui O Bruno de Pardo Muita gente Bruno de Pardo Mandou um abraço Para Nina Representando a população De Pentecostes Também o Geovânio Almeida Chegando por aqui Um abraço aí Para o Geovânio Almeida Boa noite Boa noite Rogério Oliveira Também o João Matheus Muita gente boa O Ariel Lucas Golpista para levar Uma pista De Pomba de Boa E muito bem Chegando o Anderson Berizalho também João Matheus Moreira Boa noite Mas boa noite mesmo Muita gente aqui gente A Cristina Cavalcante O Cleito Vidal Nina Luiz Inácio Lula da Silva Peleira A Cristina Incítios Nova Um abraço ao Keké Aí Incítios Noves Mocó E Salgado Chago Bruno Pardo Celo Pereira Cristina Cavalcante Alô Rocinho Modas Aí na rua O Frazo Lopes Alô para Rocinho Modas Na rua O Frazo Lopes E para o seu esposo José Eduardo Pimentel Dos Santos Ok Rocinho Nós já falamos Rocinho De dois golpistas Foi o golpista Domingos Neto Que aqui estão querendo Pedindo voto Aqui em Pentecoste Estão pedindo voto Para esse Domingos Neto Não merece o voto Do povo de Pentecoste E do povo E do povo cearense também Se o Domingos Neto Tiver voto Tiver alguém Pedindo voto Vota aqui Lá em São Luís do Curu Também não vote Curu E o Mirim Não vote em Em Domingos Neto Boa noite também Aureado, o Carlos Hein Rocinho Também nós falamos Minha Daí o Caneiro Daqui a pouco Falta mais oito A gente falar São oito São dez deputados Que a gente não pode voltar Boa noite Mas boa noite mesmo O José Erialdo Castro Tem 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 O Silvão do Souza Erialdo Castro Nino Brasileiro Abaica Independente de ideologia Sou teu fã Obrigado Nino Brasileiro Um abraço Ideologia Eu quero uma pra viver Ei Ideologia Eu quero uma pra viver Não vou me adaptar Não vou Me adaptar Eu vou Me adaptar Mandar um abraço Para o Micaelto Vinte e nove Governador Micaelto José Micaelto Alô Micaelto Vinte e nove Também Mandar um abraço Também Para o nosso Senador Alexandre Agente de saúde Duzentos e noventa Alexandre Barroso De Fortaleza De Fortaleza Simodo O Gleito chegou O Gleito está aqui Boa noite Boa noite Mas boa noite mesmo Meu povo querido De Pentecoste Mandar um abraço Para o João Mateus Moreira Vamos que vamos É treze 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 Vamos que vamos Joãozinho Nojosa Boa noite Joãozinho É Lula treze É treze É treze Um abraço Para o Joãozinho Toda a família Nojosa Em Canaficha E no Mocó Abraço A toda a família Nojosa Aos amigos Aí Aos amigos Aí Da família Nojosa E Pociano Em Canaficha Boa noite Rossi Radar Regina Luz Chegando por aqui Muita gente Compartilha gente A nossa live Mateus Silva Também chegando Cristina Olá Cristina Cadê a baladeira Do Gleis Daqui a pouco A baladeira Amanhã de manhã É porque não deu tempo A gente pegar ali Boa noite Mas boa noite mesmo Boa noite Mas boa noite mesmo Meu povo querido Alô Vamos abrir espaço Aqui para Nina Alô Nina João Batista Chegando por aqui Regiane Oliveira Boa noite Mas boa Enquanto não chega a Nina Vamos lá Regiane Oliveira Boa noite Regiane Vamos falar do outro Galpista Outro golpista Outro golpista Lá de Maranguape Raimundo Gomes de merda Do PSDB de Maranguape O povo não deve votar Nesse palhaço Raimundo Gomes de Matos É isso Gleis? Raimundo Gomes de Matos Está chamado hoje Raimundo Gomes de merda De Maranguape Esse jamais PSDB Não deve votar Nesse partido Porque a sigla dele Significa Partido do Satanás Do Demônio Brasileiro O PSDB Vai falando dos golpistas O outro golpista É o Danilo Fraco De Tapajé Ele era do PMDB Foi pro PSB Passou por DEM E hoje está no PSDB Ele é igual macaco Pulando de galho em galho Nesta eleição Não voto nesse palhaço E o outro bandido Traidor do povo É o Cabo Sabino De Fortaleza Outro bandido Que traiu o povo No Congresso Nacional Meu povo Nessa eleição Não venda seu voto Porque seu voto Não é mercadoria Não está na prateleira Pra poder vender O outro bandido É o Danilo Fraco De Tapajé Esse que votou Pra acabar todos os direitos Do trabalhador lá Meu povo Aboou nessa eleição 2018 E o outro A outra deputada Traíra De Juazeiro do Norte Gorege Peneira Não é mais Pereira não Esta bandida A traidora do povo Cearense Não vote nessa palhaça Porque ela traiu Todo o povo cearense E o outro É o Domingos Neto De Itauá Do PSD Não vote nesse canalho Nesse palhaço Nessa eleição 2018 Tem um bandido Aqui apoiando ele Aqui em Pentecoste Tal de Paulo Sérgio Outro corrupto Que pegou o beco Aqui de Pentecoste Agora está aparecendo Porque chegou a época Da eleição Para enganar o povo Abo olho Não vote nesse canalho Nesse palhaço Porque 2018 É para renovar O Congresso Nacional E o Senado Federal Porque ali Brasília está podre Os urubus estão lá Não saem de lá não Os urubus Porque a podridão Está grave Em Brasília Distrito fedorento Por que meu povo O povo tem que saber Votar nesse ano 2018 Porque o voto É importante Não deve votar Em qualquer canalha Em qualquer palhaça Boa noite Mas boa noite mesmo Vamos matar os tucanos E roubar o nosso país Fernando Henrique Cachorro Matei o Fernando Henrique Cachorro O tucano do bico grosso Do bico chato O outro É o Geraldo Alquimim Alquimim Só presta para beber Mas não presta para votar Nesse ano Porque é outro traidor do povo O Alquimim O outro traidor do povo Mineiro O outro bandido É o Esso Negro Outro bandido Vamos matar ele agora Pá Agora aqui o Gleison É o Aleluia do Prós E o outro bandido Traidor do povo É o Adair Carneiro De Roussa É do Podemos Podemos roubar É Adair Carneiro Já mudou Já mudou a sigla Era o PTN Antigamente Vocês querem ganar o povo Bande pro Ic safado Uma baladeira pra ele aí Bem longe Podemos Podemos roubar Adair Carneiro Boa noite Boa noite Boa noite Mesmo Nós trabalhamos por conta aí Jorge de Paiva Material esportivo em Pentecoste Jorge de Paiva Águas Men Shop Lucas Nunes No centro de Pentecoste Moda Surfwear E Rossi Modas A melhor moda em Pentecoste Rossi Moda Gráfica Moraes Gráfica Moraes E Reginaldo Veras Em No Barreiros E também Trabalhamos também Para o PH Lanche Alô Luciana na Gome da Silva PH Lanche Na Gome da Silva Muita gente chegando por aqui Vamos lá Mandar um abraço aqui Iglesias Pra Sandra Helena Pra Cleila Aura Estela Alves Tem 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 A Sandra Helena Um alô para o Roberto Não é isso O Jorge Paiva Sandra Helena Também está nos assistindo Alô Thelma Regina Em Ferrão Boa noite A Thelma Professora Fladiana Costa Johnson Castro Johnson Gomes Fortaleza Um alô para a Cristina Calvocante Cílios Novos Mandar um salve Para Sandra Salles O Victor Nascimento Macília Alcântalo Para o pessoal Do Serrote Branco Aí em Perto de Croatal Macília Alcântara Família Alcântara Em Serrote Branco Pacova Lagoa da Porta Lagoa do Uiu Lagoa do Desteira Aí na região De Casa de Pedra Na região Chamada de Pofiro Pofiro Sampaio Pofiro Sampaio Está nos assistindo Alô Xixá Boa noite A comunidade de Xixá Vamos mandar um abraço Para Raquel Cavalcante Xixá E mandar o Gleice Dar um tiro de baradeira Para o lixo Da Gorete Pereira Vai lá Gleice Um tiro na Gorete Peneira De Juazeiro do Norte do PR De novo Vai lá Um tiro na Gorete Peneira De Juazeiro do Norte do PR Essa não merece né Gleice Essa não merece o voto Do povo cearense Ok Principalmente Do povo de Juazeiro do Norte Ok ok Vamos voltar aqui Gleice Para o Ismael Félix O José Areal O Regiane Oliveira Boa noite Mas boa noite mesmo Muita gente Compartilha a nossa live Gente O nosso Aqui é a Web TV Mais de Pentecostes Programa Acorda Pentecostes Rossi Modo Alô pra Sandra Salles Pro Cláudio Metalúrgica Rodrigues Cleo Tulim Boa noite A Euselita Fernandes Alô A nossa amiga Euselita Fernandes Chegando por aqui Metalúrgica Em Croata Santa Helena Pra Queira Mandar um alô pra Queira Não é isso Baladeira do Gleice É show hein O Mozo Rodrigues Vamos lá O Mozo Rodrigues É outro bandido Traidor do povo De Sobral Ele é do PMDB Esse partido Significa Ano passado Partido Movimento Democrático Brasileiro Hoje significa Partido Dos Mafiosos Do Demônio Brasileiro PMDB Vamos Vamos dar um tiro Na Traidor do Mozo Rodrigues Desse Mozo Rodrigues Pei Mozo e Rodrigues Outro tiro Pra ele aí Pra ele sair daqui De Pentecostes Outro tiro Do Mozo Rodrigues Um traidor do povo Cearense E Brasileiro Esse é um canalho É um palhaço Não merece o voto Pentecostes não E Cearense também não Pei Pentecostes Alô Pentecostes Acorda Tá na hora do povo De Pentecostes Mandar um abraço Pra todos os amigos Trabalhadores Pessoas guerreiras Pessoas de bem De bem O povo de Pentecostes São pessoas de bem Eles se deixam se enganar Pessoal Não vamos nos enganar Esse Mozo Rodrigues Tá indo pra aí Através do Do vice-prefeito De Pentecostes Vicente dos Usos Tá apoiando o golpista O Vicente dos Usos Gente Ele está É No PMDB E tá apoiando Esse Mozo Rodrigues Mozo Rodrigues Gente Ele votou Contra os trabalhadores Votou Na PEC da maldade Na redução Na redução Dos gastos públicos Da saúde Da educação Hoje no Brasil Não tem saúde Da educação Ele votou Pela PEC Mas o povo brasileiro Não tem mais saúde Mais educação Nem agricultura E nem de noite A criatura Esse bandido Mozo Rodrigues Boa noite Mas boa noite Mês Pentecostes Aqui é a Web TV Mais de Pentecostes Programa Acorda Pentecostes Muita gente aqui Da zona rural de Pentecostes Muita gente Então vamos se ligar Pô Pentecostes Não vote Mozo e Rodrigues Principalmente o pessoal Amigo da gente Do Ferrão Da Pedra Branca Da Domingua Terra Da Eva Moura Cacibinha Do Mulugu Lá da Vaz de Comprida Do Tourão Aí no Irapuá E Parnaíba E Boa Vista Não vote em golpista Mozo e Rodrigues Gente É um dos golpistas Que tá aqui dentro Tá aqui Tem um grupo aí Político Apoiando Ele Então A você que é agricultor Você que é pescador Você que é Pessoa de bem Jovem Juventude Mulheres Não vote no deputado federal Mozo e Rodrigues Do PMD Porque ele é do lado também Do outro golpista Chamado Eunício Oliveira Eunício é candidato a senador Também gente Votou contra A nossa saúde Educação É Eunício golpista Mozo e Rodrigues Golpista Não merece o voto Do povo de Pentecostes Do povo cearense Também do povo de Sobral Boa noite Mas boa noite mesmo Chegando aqui Aquele Oliveira A Fazia Carneiro Aurilene Andrade O Marcílio Alcântara Que está lá em Serrote Branco Aproveitar um abraço Pra mandar também Aí no Serrote Branco Um alô Para o Laílto Para o Laílso Moraes E também para o Rian Moraes Toda a família Moraes Toda a família Alcântara Aí em Família Moraes Família Vieira Em Pacova Lagoa da Porta E Serrote Branco Escondido Mandar um abraço Também para o Timóteo Alô Timóteo Aquele abraço Timóteo Na localidade Do Cajueiro Verde Lá no Lagoa do Cedro Cajueiro Verde Ali perto Do nosso amigo Edilberto Não é isso? Lagoa do Cedro Ali Cajueiro Verde Coisa demais O senhor Timóteo Boa noite A todos os amigos Aí que estão Pertinho aí Do nosso distrito Querido De São Gonçalo do Amarante Grotar Boa noite Mas boa noite mesmo Aqui Danus Lorel E ele aqui É nosso amigo Gleicio Mato Gente Gleicio Mato E Danus Lorel E agora Eu quero falar Sobre um prefeito Sobre um prefeito Que foi caçado Onde De Itauá Doutor Doutor Carlos Lins Mota Foi caçado Onde Por que? Ele fez o que Em Itauá? Boa noite Sim Aí o que foi O prefeito Lá de Itauá Foi caçado É porque Ele ganhou a eleição Da prefeita Que estava lá No poder Antigamente Patrícia Guiar A mãe do Domingos Neto Sei Aí ele ganhou Com a diferença De noventa e seis votos E onde foi caçado Pronto Tá dado o recado aqui Então Boa noite aos amigos Que estão chegando por aqui Vamos dar um abraço Para os amigos Dos bairros de Pentecostes Gleicio Manda um abraço aí Para os bairros Um alô para o bairro Da Pedreira Para Ana Célia E Ana Sofia No centro da Pedreira Boa noite também A Vila Nova Vila Nova 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 Maracu Vila Nova Vila Nova aqui Vila Nova Dos conjuntos da Coab Sim Vila Nova Poxa Agrícola Bairro Centro Centro da Ruela O Erasmo O Erasmo do Bar Da Rua da Rua da BB Mandar um abraço Para Jonas Alcântara Todos os amigos Da Jonas Alcântara Ali na Paz José Raimundo Aqui no centro de Pentecostes Boa noite Mas boa noite mesmo Um abraço Um abraço Um abraço Agora é Alô Malhada Malhada Antônio Simplício Filho do ex-prefeito Ramon Simplício De Apunhares Boa noite Antônio Simplício Do Sindicato Dos Servidores De Pentecostes Boa noite Acompanhe seu bilano Trabalho Antônio Simplício Francinete Viano O Cristian Abreu Em Malhada Matheus Souza Boa noite Cristian Abreu Fala da Malhada O assunto da escola Na hora Seis Tem Tem A Seis A Menezes Chegando por aqui também A Kelly Oliveira Fazer Ok Muita gente boa Pois é gente Atenção Nós vamos entrar agora Num assunto aqui Sobre Malhada Atenção Malhada A comunidade Malhada É uma comunidade gente Que fica aqui No outro lado do assunto De Pentecostes Fica vizinho A Pé da Branca Ilha Mingua Ilha Certo Por ali Muita gente Boa ali naquela localidade De De Malhada Gente Então É O O vereador O vereador aí Do Mulugu Tá querendo acabar com a escola Da Malhada Entendeu Eu acho que existe lei Não é pra acabar mais escola E sim Construir mais escola Boa noite Mas boa noite mesmo Tem 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 Este vereador Não gosta de educação Este vereador É analfabeto Esse Esse vereador Esse velho Deveria sair da política Aqui de Pentecostes É E fazer mais escola Apoiar Sim A Malhada Vergonha Cadê O outro Vereador Que tirou mais voto Ali na Na Malhada O senhor Existe havia O vereador Que vai deixar o outro Outro colega Acabar com a escola Vergonha Existe uma lei federal Que Não Não pode Mais acabar com a escola Na zona rural Existe uma lei Uma lei já passada aí Pelo Senado Federal Que não pode Acabar com a escola Vergonha Alô secretário de educação Eu acho que é esse secretário de educação Que quer acabar Tem que ter cuidado muito Desse secretário de educação Que ele é um mentiroso Secretário de educação Aqui de Pentecostes Esse povo não gosta de educação Esse povo não quer educar E quer acabar Na verdade A escola Então nós somos aqui Da Web TV Mas Somos contra Acabar a escola E sim Construir mais escola E apoiar aí A escola da Malhada Se liga A educação Aí você acabar Você acabar com as escolas Dos interiores O senhor vai dar macunheiro E E criação É por isso que esse secretário Volta em golpista Érica Amorim É golpista Alô Pentecostes Estão apanhando Essa Érica aí Essa Érica de Amorim Não merece o voto De quem Quer uma educação Saúde de qualidade Eles Não é? Não é a história? Olha aí Alô Neopotismo Tipo Pentecorte Cadê o babão? Eu não aguento Saludinho de mão Gente eu tô aqui Na hora dessa Pra convidar vocês Pra sábado A gente Fazer uma Parou 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 A linda parou Boa noite De Pentecoste Esses bolsa Esses bolso merda Estão vindo aí Estão vindo aí pedindo A voto Então por isso Que nós estamos aqui Fazendo um trabalho De concentração política Nosso trabalho aqui É de concentração política Falar pro povo de Pentecoste Pro povo do Ceará Que não eleja copista Não eleja mentiroso E não venda seu voto Não venda seu voto Porque seu voto Não é mercadoria Não esteja na prateleira Para vender Se ele Querer comprar seu voto Receba o dia Desse palhaço Desse carnalho Desse corrupto E procure votar nouto Boa noite Mas boa noite mesmo Aí pro Janailson Da Malhada Alô Janailson Da Malhada Jailta Aí na Malhada Mandar um abraço Para Ramone No centro de Pentecoste Boa noite Alô Nina Alô Nina Cadê você Nina? Vamos lá Então gente Vamos ter um grande Alô Nina O canal aberto Está pra você Alô nepotismo Não é isso Nina? Alô nepotismo Alô babões Show nepotismo Bande puxa saco Mandar um abraço Aí para O El Moraes E na 15 de novembro Para Elvia Ramone Boa noite Mas boa noite também O Pereira Pereira Lachais Pereira Alô Nina Cadê você? Boa noite O Christian Em Malhada Então gente Na Malhada Está acontecendo o que? Que o vereador De Que representa lá A Malhada Tirou voto lá O vereador Lá do Mulugu Tirou bastante voto É importante frisar Que esse povo da Malhada Que o povo De Pedra Branca De Pedra Branca Mude Chega de votar Nesses velhos Esses velhos Não tem mais nada De fazer não Gente Está aí o que Que eles estão fazendo Reunião da Câmara Municipal Nove minutos Vergonha Banho de velhos Está na hora Desses velhos Deixar Para os novos Renovar Você que é novo Que você que mora aí Na Malhada Se candidate A vereador Se candidate A prefeito Nas próximas eleições Próxima eleição Boa noite E eles só estão Indo para a Câmara Municipal de Péter Corte Para conversar besteira Água de pote O Marcos Antônio Alô o Marcos Antônio E aí Marcos Antônio Como é que está aí A segurança Boa noite Mas boa noite mesmo Cadê a Nina Alô Nina Nina Cadê você Nina Bruno Pereira Tem 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 Quem gosta de velho É fundo de rede Está na hora Do povo de Péter Corte Se conscientizar Não votar Nesse candidato Aqui da prefeitura De Péter Corte Não votar Por votar Ninguém sabe O povo de Péter Corte Os babões Tudo botando Adesivo dessa Érica Ninguém sabe Quem é essa Érica Ninguém sabe É uma forasteira Lá de Calcaia Que o próprio Naumi O esposo dela Nem de Calcaia é Ir lá e está apoiando Golpista Golpista Vamos lá Botar uma baladeira aí Uma baladeira Para o Naumi E a Érica de Amorim Baladeira O tirotei Para o Naumi Amorim E para a Érica Que eles estão destruindo Em Calcaia Acorda Calcaia Acorda povo de Calcaia Não vote Érica Amorim E nem Nem Domingo Neto Porque ele é um traidor Do povo Cearense E Calcaiense E de outro município Do estado do Ceará Alô Dina Boa noite Gente Compartilha nossa live Compartilha nossa live Nosso povo querido De Pentecoste Compartilha nossa live Alô Nina Canal aberto aqui Para Nina Vamos convidar outra pessoa aqui Vamos ver se dá certo O Neno Brasileiro Alô Neno Brasileiro Vou provar aqui Então Boa noite Mas boa noite Tem que ter uma Conceitização Boa noite Gente Ajude a compartilhar Nossa live Na Malhada Fortaleza Aqui em Pentecoste Bruno Prereira Os outros golpistas Os outros golpistas É aquele É o pastor Ronaldo Marcin Que já foi vereador Em Fortaleza Não Foi vereador Na Calcaia Depois foi Ser deputado Estadual Agora está sendo federal Voltou para acabar Todos os direitos Do trabalhador No Congresso Nacional Em Brasília O povo calcanhense E cearense Nem para votar Nesse Ronaldo Marcin Não Ele é da igreja Universal Do reino Não é do reino de Deus É do reino do dinheiro Ele só fala em dinheiro Eu quero é dinheiro Para lascar o povo Não vote nesse canalha Ronaldo Marcin Nesse trago do povo Baladeira na igreja Baladeira no Ronaldo Marcin Pei Ronaldo Marcin Gente É do PRB É um partido PRB ligado A igreja universal Então gente Não vote nele Porque ele votou Quando o trabalhador Votou na PEC da maldade O que é PEC da maldade? É a PEC Que Você vai chegar No hospital Você não será atendido Você não terá uma educação Para os seus filhos Então A saúde e a educação Está acabada Graças a esse deputado Golpista Chamado Ronaldo Marcin Da igreja universal Do reino de Deus Golpista Golpista não passará Baladeira nele Baladeira nele No golpista Ronaldo Marcin De calcaia E o outro traidor do povo Que quer acabar com o décimo terceiro Licença maternidade da mulher O bandido senador Eunício Oliveira De lava da magabeira Não vote nesse canalha Eunício Oliveira Beleza Marcin Esse é outro traidor do povo cearense Falou pro Chico Pezão Na tua marca de bandeira Chico Pezão E o outro pro povo Dá o troco Esse bandido Vampiro Michel Temer Outro traidor do povo O Alex Oprado Chegando por aqui O Kelto Charles Mandou lá Pro Chico Pezão Na Martins Bandeira Na Marjor Martins Bandeira Aí o Chico do Pezão Alô Chico do Pezão Marcos Antônio Como é que tá a segurança agora Como é que tá a segurança Melhorou um pouquinho Depois das críticas aí Exatamente Pentecostes Tá vindo Tá com as baratas A segurança Melhorou esses dias A segurança Pentecostes Tem que tá Mais contornada Nessa situação Mas vamos Ficar ligado aqui Qualquer reclamação Qualquer Problema É só falar pra nós Aqui hein Boa noite O Kelto Charles Falando aqui Esse Ronaldo Martins É um vagabundo Golpista Na verdade Ele é um golpista Ele é um golpista Ronaldo Martins Do PRB Ele é muito Aqueixudo Gente Usa o espaço Na televisão Pra se promover Se promover Dentro da igreja Evangélica Assembleia de Deus Ronaldo Martins Gente Os evangélicos Tão querendo Tomar de conta De Brasília Tão querendo Tomar de conta Da política Eles Por exemplo Tem uma candidata aí Que é da igreja Assembleia de Deus Ela é candidata Deputada Estadual Ela é contra A escola democrática Ela quer que Os professores Não falem política Em sala de aula Tem que ser discutido Política mesmo Política é pra ser Discutido mesmo Todo canto Essa deputada bandida Nem pra estar em política não Essa canalha Pastora Maria Silvana E ela já mudou de partido E ela já mudou de partido Ela era do PMDB Hoje tá no PSDC Essa canalha E meu povo Do estado de Goiás Não vote Para senador Em Marconi Perilo De Goiás Outro traidor do povo Ele é tucano Bico grosso Bico chato Esse Marconi Perilo Não vote nesse bandido Nessa eleição 2018 Meu povo E também Outro que foi preso agora É o Beto Rincha Do Paraná Curitiba Ele Rincha Mais que é o Jumentos O Carralho e o Burro E a Égua Esse é outro traidor do povo Esse outro canário É Beto Rincha Batedor de professores No Paraná Meu povo Paranaense Não vote Despalhaço Descanalha Meu povo Paranaense Abre o olho Nesse ano 2018 Não venda seu voto Boa noite Boa noite mesmo Aqui E o Ronaldo Martins Ronaldo Martins Não merece o voto Do povo Cearense Do povo cearense E calcaiense Um alô pro meu povo querido Da rua Jacques Paraíba É É para É para o Luiz Arthur E seu O seu pai Manuel Alves Na rua Jacques Paraíba Boa noite Mas boa noite mesmo Os amigos que estão chegando por aqui Na nossa live Nós temos aqui O Regis Moro Pizzaria Regis Moro Chegando por aqui O melhor da cidade agora É a Lara Em Fortaleza A Lara Elis Mandar um abraço para a Lara Boa noite Lara Letícia Freitas Alisson Prado Medeiro Mandar um alô para Erudina e João Pituca Kelto Charles Mas não vamos julgar Evangélico em geral Não Ok Tem evangélico Como o Leone Mandar um abraço para o irmão Leone Que não mistura Política com religião Grande Leone O cara de um verdadeiro Verdadeiro Sabedoria Que o irmão Leone Que mora em Moro em Tapipoca É de Pentecoste Aqui Ele é amigo da gente de infância O irmão Leone O cara da Da hora O cara Muito sábio E não mistura Política com religião E a gente nota Que tem pessoas Que estão Como líder E está se metendo Em política Religião É uma coisa Política é outra Nós temos aqui Um candidato aí Silvana E o seu esposo O nome dele Jael 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 não Nem sei o nome dele Jaziel Jaziel Esse Jaziel Fazer uma dobradinha Com a doutora Silvana E essa doutora Silvana Gente Contra A escola A escola plural A escola democrática Ela quer que Na escola Não se discuta política Boa noite Boa noite Boa noite mesmo Meu povo querido de Pentecoste Tem que ser discutido política Tem que ser política É tudo O Cristian Beu está dizendo Que vai ter Vai ter uma seresta Lá na comunidade De Ferrão É isso Cristian Um abraço para a comunidade Até uma Regina Para o Luzado Para o Francisco A Lara Eli Está chegando por aqui O Regis Moro Matheus Abreu Boa noite O Lopes Maurizão Lopes Alô Maurizão Lopes Como é que está Quais são as novidades aí Da administração pública De Pentecoste Nós temos aqui O Vitor Emanuel Vladia Souza Está nos assistindo Glaílto Glaílto E Eloísa O contador Glaílto Contabilidade Samia Barros Boa noite O Maxwell O irmão Maxwell O Kelto A CUP São Começa Para nós eleitores Depois vamos votar É Alguns É exatamente Tem eleitor que vão votar Por 50 reais Um saco de cimento E um pneu Vamos votar para o Brasil Neste instante Que nós estamos fazendo Live aqui Tinha um rapaz aqui Me chamando Meu rapaz sabia O que é que ele queria Ele queria aqui já Querer Fazer pedido Fazer Pedir Pedir as coisas aqui Não Aqui a gente não faz Política desse jeito não A gente quer aqui Fazer consciência Aqui a gente quer Que o povo Se conscientize Que esses deputados aí São 10 deputados Galpistas Não merecem o voto Do povo de Pentecoste Do povo cearense São 10 deputados E além disso O senador é uníssimo